Boa noite pessoal, vamos à agenda do presidente briefing 23 de julho, cerimônia de inauguração do aeroporto Glauber Rocha, Vitória da Conquista, Bahia. Abro aspas, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Fecho aspas, já disse Euclides da Cunha no livro Os Sertões, mesmo com a celeuma que o governador da Bahia quis criar nessa visita, inclusive colocando em risco a segurança do presidente e sua comitiva, a inauguração foi coroada de êxito. As obras de infraestrutura representam o desenvolvimento e o retorno de benefícios para a população em diversas áreas, como a geração de empregos, renda, serviços, turismo, entre outros. O presidente na ocasião enfatizou, abro aspas, não estou em Vitória da Conquista, não estou na Bahia e nem no Nordeste, estou no Brasil, não há divisão entre nós, somos um só povo, uma só raça, um só ideal e um só objetivo. Colocar esse grande país no lugar que ele merece. Fecho aspas. Parafraseando Euclides da Cunha, o presidente vocalizou na viagem de hoje que, abro aspas, o nordestino é, acima de tudo, um forte. Fecho aspas. Temas referentes ao Ministério da Ciência e Tecnologia. A nova edição da pesquisa Percepção Pública da Ciência e Tecnologia foi divulgada ontem, durante a 71ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Os dados apontaram que a maioria dos brasileiros tem uma perspectiva otimista em relação às possibilidades proporcionadas pela ciência e tecnologia. O objetivo da pesquisa é conhecer a visão, o interesse e o grau de informação da população em relação à CT no nosso país. De acordo com o levantamento, 73% da população acredita que a ciência e a tecnologia trazem mais benefícios que malefícios, ou trazem apenas benefícios para a sociedade e 90% afirma que é importante aumentar ou manter os esforços do governo nessa área. Com base nos resultados obtidos, é possível aprimorar ações de educação em ciências, assim como contribuir com a formulação de políticas públicas. A agência nacional de vigilância sanitária, Anvisa, aprovou hoje o novo marco regulatório para defensivos agrícolas. A norma atualiza e torna mais claros os critérios de avaliação e de classificação toxicológica dos produtos no Brasil. O Brasil também estabelece mudanças importantes na rotulagem com a adoção do uso de informações, palavras de alerta e imagens que facilitam a identificação de perigos à vida e à saúde humana. Com essa medida, o Brasil terá regras harmonizadas com a de países da União Europeia e Ásia, fortalecendo a comercialização de produtos nacionais no exterior. As propostas aprovadas foram amplamente discutidas e passaram por consultas públicas. Dito isso, coloco-me à disposição para as suas perguntas. Boa noite, portavoz Gustavo Uribe, da Folha de São Paulo. Tudo bem? Tudo bem, Gustavo? Tudo bem? Tudo ótimo. Tenho três perguntas rápidas. Que bom. No evento, o presidente Jair Bolsonaro falou de uma novidade que seria anunciada nos próximos dias. Ele deu detalhes para o senhor de que novidade seria da área de infraestrutura, economia? Não, de fato, eu também estava presente ali, a retaguarda, e não tenho informação. Certo. Em relação ao FGTS do anúncio de amanhã, está mantido o limite de saque de 500 reais? O senhor sabe se houve alguma mudança nesse ponto? Deixa eu pegar o meu cabral. Claro, claro, sem pressa. Sabe o que é cabral? Oi? Sabe o que é cabral? Não. Cabral, nas escolas militares... É o caderninho? É um caderno que tem todos os pontos-chave, que o cara não precisa estudar muito. Basta estudar o cabral, que tira a nota e passa. Então, vou pegar o meu cabral aqui. O Ministério da Economia está fechando os estudos acerca desse assunto. Até o momento, não se vislumbra modificações na multa que o empregador paga em caso de demissão sem justa causa. No caso específico da sua pergunta, é a intenção que esteja em torno de este valor que você citou. Não obstante, ainda não tenha uma confirmação efetiva. Mais do que isso, é o montante que vai oxigenar a economia. O montante de dinheiro que vai oxigenar a economia, que torna ainda mais importante essa liberação. O governo quer dar oportunidades de acesso ao dinheiro que é do trabalhador. O anúncio está, como você mesmo adiantou, a princípio, previsto para amanhã. Alô? Pronto, para terminar. O presidente comentou a respeito da prisão dos hackers, que a Polícia Federal fez a prisão há pouco, que invadiu os celulares do ministro Moro e de outros ministros. Ele me comentou muito rapidamente, até porque não tinha profundidade da informação. Nós estamos, pouco a pouco, atualizando o senhor presidente. E, à medida que isso seja realizado, ele terá melhor condição de expor a sua opinião. Boa tarde, porta-voz, Jussara Soares, do Jornal O Globo. Tudo bom, Jussara. Tudo certo. Porta-voz, queria saber se o governo, de fato, ele estuda tirar o fundo setorial do audiovisual da Ancine e transferir para o Ministério da Cidadania, na Secretaria Especial de Cultura. E por que essa medida? Se o governo confirma e por que dessa medida? Eu tenho uma outra pergunta. Bom, vou responder, porque fica mais fácil para mim e para você. O tema, sim, está em estudo pela assessoria jurídica do governo federal, especialmente aqui da SAGE, sob assessoria jurídica da Casa Civil e agora, na verdade, da Secretaria Geral da Presidência. Mas o presidente gostaria de ressaltar também um tema que foi polêmico há pouco. O presidente não censurará filmes patrocinados pela Ancine. No entanto, o governo também não patrocinará filmes que atentem contra os valores éticos e morais que são tradicionais na nossa sociedade. A outra pergunta é ainda em relação à questão da visita à Vitória da Conquista. Queria saber especificamente se o governo fez uma solicitação para o governo da Bahia pedindo reforço, ajuda da PM para fazer a segurança do presidente. E aí, queria saber como foi feita essa solicitação. Teve um ofício? Quando foi encaminhado? E, complementando, como também foi negado esse apoio? Como foi negado esse apoio? Há um decreto, que é o decreto 4332, de 2002, e ele estabelece as medidas de segurança durante as viagens presidenciais em território nacional, cabendo ao Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, o estabelecimento do sistema de segurança presidencial, que compreende as ações de segurança pessoal e segurança de área. No artigo 7º, o decreto cita que, para o estabelecimento do sistema de segurança presidencial, contar-se-á com o apoio dos governos estaduais na execução de atividades policiais ou administrativas, em atendimento à solicitação do coordenador de segurança de área. Então, é uma pessoa designada para fazer toda a coordenação de segurança no ambiente onde estará o senhor presidente da República. No caso específico de hoje, mesmo após a solicitação do governo federal ao governo do Estado da Bahia, este recusou-se a prestar o serviço. Ainda com relação a esse tema, o presidente destacou, abro aspas, a recusa do governador da Bahia em atender à solicitação para que a polícia militar, mas não apenas a polícia militar, os bombeiros militares, a polícia civil, participasse das ações de segurança da área, em nenhum momento colocou em risco a segurança pessoal dele, que foi realizada por integrantes do Gabinete de Segurança Institucional, das polícias federal e rodoviária federal e das forças armadas. Em contrapartida, a ação irresponsável daquele governante deixou vulnerável a população baiana que prestigiou a sua presença. Caso houvesse ocorrido algum tipo de tumulto, brigas, desentendimentos, a polícia militar não estaria presente para resolver o problema. Eu gostaria de avançar a preocupação do senhor presidente com aqueles que foram ao seu encontro de forma espontânea na parte exterior do aeroporto de Vitória da Conquista. Eram muitas pessoas, e se via claramente no semblante dessas, alegria por estar compartilhando uma obra de infraestrutura bastante adequada na pessoa do senhor presidente da República, acompanhado de tantas outras autoridades. Por favor. Porta-voz, eu queria saber exatamente quando foi encaminhada essa solicitação, só para a gente saber quando foi encaminhada a solicitação pelo GSI para ter esse apoio de segurança da área, e quando foi negada. O senhor tem essa informação? Eu conseguiria a informação. Eu peço que a minha equipe mantenha contato com o general Baganha. Boa noite, porta-voz. Tudo bom, Ana Carla? Fábio Muracal, do Valor. Tudo bom? Tudo bom. Vamos lá. Primeiro, eu queria saber se cabe alguma medida, se o presidente pretende tomar alguma medida judicial, ou se encontra o governador da Bahia por ter se negado a fornecer segurança durante a visita dele. De momento, o senhor presidente não se pronunciou sobre essa possibilidade, não obstante, eu quero reforçar que ele considerou uma irresponsabilidade daquele governo, daquele governante, para com a sua própria população, com a população do seu Estado. E mais do que isso, uma descortesia com o primeiro governante da nação, do poder executivo, que é o próprio presidente. E minha outra pergunta é sobre essa possibilidade de greve dos caminhoneiros, se houve alguma evolução nas conversas, como é que o presidente está monitorando isso, se tem alguma novidade mesmo. Quando eu fiz o pré-briefing com o presidente, nós ainda não havíamos recebido notícias do ministro Tarcísio, que estava, na ocasião, reunido com alguns dos integrantes desse processo, com algum stakeholder desse processo. Então, peço a sua compreensão que, caso necessário aprofundar, dirija, como foi dito, inclusive, ontem, a pergunta ao ministro Tarcísio, que é o coordenador das informações, direcionando-as ao presidente e, particularmente, à imprensa, que é tão importante para fazer chegar aquelas pessoas que, eventualmente, serão impactadas. Quais e bem. Legenda Adriana Zanotto